Vamos chegando em 32 minutos, a oportunidade de jogar nesse ano, a Nicão mandou para o gol, Marcelo Região voltou e o gol! Gol! Atlético! Marcos Guilherme! Vim para o torcedor, a câmera pertinho, vai passeando, vai batendo no peito! O Atlético consegue chegar no segundo gol, as bandeiras vão se agitando, no bate e rebate, veja só o chute do Nicão, Marcelo Rangel soltou, Marcos Guilherme, posição legal, segundo bandeira, você atrás do gol, no cantinho, no rebote, na vibração, 2 a 0, olha só o furacão!